E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre eletrônica, sobre conserto Tem eletrônica aqui? Acho que tem um pouquinho de eletrônica aqui 1, 2, 3, hein? Tenho que voltar a fazer a batidinha Prontinho! Então, essa sanduicheira é da minha mãe Ela pediu para eu dar uma olhada, porque ela parou É uma com filar Modelo TXS8808SR 127V, 750W Importado pela Walmart Está aplicado na China, importado pela Walmart É, deveria se vender só na Walmart, essa aqui Uma com filar, de 700W Sanduicheira bem simples De arrumar, de consertar, está aqui Coloca o sanduiche aqui, fecha e liga uma tomada Todo mundo sabe usar isso aqui, né? Luzinha do Power, normalmente é uma neon E luzinha de Kiss & Touch, vamos tentar tudo certo Plug padrão nosso Brasileiro Vou ligar aqui no tomada para mostrar o problema Está aqui, os dois LEDs acesos LED não, as duas lâmpadas acesas E você coloca a mão aqui E não está quente, está ligado? Vou fechar aqui, estou cozinhando minha mão As duas lâmpadas acesas Minha mão não está cozinhando Não estou fazendo sanduiche de mão Bele? É isso aí, é um problema bem comum Pode acontecer em qualquer marca de sanduicheira E a maioria das sanduicheiras são todas parecidas Eu vou mostrar aqui Vou mostrar agora, né? Peguei aqui, olha Esquema de uma Britânia Dessa daqui eu não achei Vamos lá, uma Britânia Essa é a SG estilo E tem um esquema aqui Diagrama elétrica para 127 e 220 A diferença É a mesma estrutura A diferença é que em 127 A resistência está em paralelo São duas resistências De cima e de baixo Aqui esquema Opa, está ligado aqui Deixa eu desligar Pronto Tem uma resistência embaixo E uma resistência em cima Em 127 Em paralelo Em 220 Em segue E aqui estão as lâmpadas neon Normalmente com a resistência em cá Para limitar a corrente, né? Então, aqui no 127 Para facilitar Fusil térmico Que fica em contato com a chapa Se a temperatura ultrapassar o limite dele O nominal dele Do valor dele Ele abre Daí você tem que trocar ele Daí não acenderia nenhuma das duas luzes Então ele está bom Mesma coisa a resistência Que está em série aqui Com essa lâmpada aqui Como não está esquentando O circuito aqui não está fechando Então o termostato está aberto Ele devia estar fechado Ele é normalmente fechado Em condições normais Ele está fechado Fecha o circuito As resistências estão alimentadas Elas esquentam Chegou no limite dela A temperatura dele Ele abre Abre o circuito A temperatura diminui Vai diminuindo devagarzinho, né? Quando ela chegar no limite ali Ele vai fechar de novo Ele fica assim Controlando a temperatura É bem simples Como está acendendo as lâmpadas O fuzil está bom A resistência também Porque a lâmpada está acesa aqui Logo O nosso ocupado parece ser o termostato Ele deve estar aberto Está aberto E é o acabamento A gente vai checar agora Como eu falei São as lixeiras São todas parecidas Bem parecidas O esquema Tudo muito parecido Só muda a potência Alguma coisa na Configuração da Mecânica dela Vou abrir aqui Essa parte de baixo Está o cabo ali No caso Eu não consigo puxar Eu teria que abrir tudo Não, abrir tudo? Não, abrir tudo Puxar aqui Não precisa fazer tudo isso É só abrir a parte de cima Mas eu quero mostrar Tudo Antes de consertar Está aqui a ligação dele De entrada No tubo de entrada Tem fase Neutro Fase Neutro E terra Tem aterramento aqui Não corte O fio do meio Por favor Use numa tomada Com aterramento É bom pra você A proteção É o correto Eu vou tirar os cabos Que é só Para conseguir desmontar Você não precisa fazer isso Você só precisa Chegar no termostato Tirei o cabinho aqui Aqui Vou tirar também Tirei a base Dá um churro pra cá Aqui normalmente tem um papelão mesmo Ele fica queimado Porque tem uma resistência aqui embaixo Que esquenta, né? Uma coisa interessante De sanduicheira De grill Cafeteira É que os fios Não são de plástico Não são A cobertura não é de plástico É de tecido No caso da temperatura Aqui embaixo Eu falei que tem um Fusível térmico Ele está bem aqui Na chapa de baixo Em contato Está aqui dentro Se você medir Se você medir Multiplico na escala de continuidade Você mede a continuidade dele Aqui e aqui Ele está ligado aqui E vem aqui na resistência Ele está bom Dando condução E aqui É o fuso térmico Que tem a resistência Que está aqui embaixo Eu não vou abrir mais que isso não A resistência está aqui Na chapa De baixo Como eu disse Usa com tomada Com terra Porque a aterramenta É feita aqui As chapas São aterradas Isso é bom Usa DR também Na sua instalação Abre mais Último parafuso aqui Vou tirar a chapa de cima Aqui Tem as duas lâmpadas Você pode puxar Para tirar O problema é colocar Depois que ela é meio chatinha Nesse caso Não, foi tranquilo Temos que ela chatinha Sai a parte de cima E está aqui A parte de cima Como eu disse Mais uma resistência aqui Aterramento Na chapa As duas lâmpadas Neon Deve ter a resistência aqui Dentro em série E aqui O Benedito Que é o termostato Que eu falei aqui Esquenta Chega na temperatura dele E abre Ele é normalmente fechado Vamos testar aqui Então eu vou medir A continuidade dele Bem aqui Entre os dois terminais dele Se você medir aqui Está Aberto Belê Eu preciso comprar Um outro Para trocar Mas eu preciso saber O valor dele Para saber o valor Eu tenho que tirar ele daqui Para tirar É Com o motor faston Aperta essa linguetinha aqui Puxa Ele sai Aperta a linguetinha Puxa Ele sai Agora eu vou tirar ele daqui E ver a temperatura Normalmente está inscrito Embaixo dele Está aqui ele Ele vai aqui Em contato com Tem a temperatura térmica E ele é de 250 volts 150 graus Está escrito nele Bem escrito aqui Beleza? Onde você compra isso aqui? Loja de material elétrico Que conserta Eletro doméstico Assistência técnica Mercado livre Mas tem frete Loja da China Shopee AliExpress Você acha Termostato de 150 graus Ou da temperatura Da sua sanduicheira Tem que tirar para olhar Vou comprar Um outro E a gente vai ver Se vê Depois Então pessoal Eu comprei O termostato Depois de um tempo Está aqui E é um Com a Abinha certinho É igual um antigo Só que esse está novinho Beleza? Está novinho Está sem a Pasta térmica E é de 150 graus Eu não sei se dá para ler 150 graus Novinho Ele vai aqui Só que eu tenho que passar Pasta térmica antes Um pouco de pasta térmica Você passa um pouquinho nele Uma camadinha mesmo Tem gente que exagera Na pasta térmica A camada fina Não é muito Senão Não adianta nada Suja toda a mão Suja a bancada É uma beleza Melhor é Só uma camada fina Coloca ele em contato Aqui Ele tem que ficar bem em contato Com a chapa Aí você parafusa ele Ele está aqui Eu esqueci de mostrar Espera aí Vou testar Multímetro Escava de Se eu coloco aqui Está vendo Ele está em curto Está aqui Parafusado Com os dois fios Tudo certo Eu vou remontar ela Para o teste final Eu não recomendo testar Fora da carcaça Monta tudo Isso aqui vai ligar direto Na energia elétrica Monta inteiro Depois de trocado E testa com ela Montada e fechada Para não dar nenhum problema Não tomar choque Numa bancada Que tenha proteção Por favor Certo? Vou remontar Testar Então pessoal Está aqui Montada Remontada Deu uma limpada Na grelha Com o pano úmido E no geral Vou ligar aqui Era para ter um pãozinho Aqui para fazer Mas não tem pão Aqui em casa Pão de forno Não tem pão Para fazer sanduíche É a vida Então não vai dar Para mostrar Funcionando com o pão Mas como ela funciona Você liga Tem que acender O LED vermelho Mostrando que está ligada O verde acende Depois que aciona O termostato Às vezes você escuta Um clique lá dentro É o termostato funcionando Com as duas luzes acesas E não esquentava O termostato não estava funcionando Se as duas luzes ficarem Apagadas Quando está ligada A tomada E não acende E não esquenta Fusível térmico E talvez o termostato também Problema bem comum De sanduicheira De grill E outras coisas O circuito é bem parecido Até cafeteira eu acho Vou ligar aqui Acendeu o LED O LED não é lâmpada Lâmpada é vermelha Você espera ele esquentar Talvez dê para ouvir o clique Mas o LED verde tem que acender Porque o termostato abriu Corretamente Valor meu filho Demora um pouquinho Tem muita gente que acha Quando o LED acende LED não Lâmpada Verde acende Está pronto Não é É que ele chegou na temperatura Está controlando E a temperatura Tem aquela estresse Ela chega Ele abre Mas ele continua Subindo um pouquinho Depois que ele começa a cair Aí Deu um clique Você deu o LED verde Tudo certo Beleza Está funcionando Eu queria fazer um sanduíche Mas não tem pão Aqui em casa Está quente Não vou colocar a mão Bem quente Normal né É isso aí Curte o vídeo Se inscreve no canal Paquex Qualquer rede social Você me acha Paquex P-A-K-E-Q-U-I-S É esse o nome mesmo Eu volto assim que possível Com mais um vídeo Até mais pessoal Tchau Tchau